o oi 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 Eu gostei muito diferente. Estou com pressa, vou no mercado Tocanangora comprar aquela música de Siquei. Siquei? Sim. Aquele que cantou agora aquela música, não sei o que que é. Sim, baila comigo! Não sei o que que é o que. Você é amigo lá para receber o pergunto que isso. Eu gostei muito daquela música. Aquele aprendeu aonde mesmo a música dele. Ah, a província de Tete aqui é esse. Siquei baila comigo, cameraman. Esqueci um pouco, não é cameraman. É como? Espera ver. Espera. Como? Cameraman, cameraman, não sei o que. É como? Espera pensar bem. Espera um pouco aí. Siquei baila comigo, dono. Epa, passarada. Já apanhou também essa música de baila comigo, Siquei? Ainda não apanhou. Manta a foto essa, amigo. Sim, agora já, amigo, vou te instruir uma coisa. Ah, fala lá, amigo. Você não perde. Baixa aquela música de Siquei. Amigo, você é nigeriano, não sabe bem ver as coisas aqui, da internet daqui. Entra no YouTube, escreve, Siquei Música. Dona do Camerão. Já vê? Adivere logo aquelas músicas logo. Oui. Vídeo, áudio, ri. Você abaixa, clica e abaixa a música. Vai abaixar no seu celular. Escuta a música. Também dança. Vai abaixar no meu filho, papá. E eu quero bailar em pouquinho. Apeu também, amigo, você dança assim. Ok, falar no meu portão. Não perca essa música. Tirou agora esse Siquei. Baila comigo. Ok. Até amanhã, amigo. Ok. Tchau, tchau, amigo. Não perca. E, ué, dizer também ao teu avô para descargar essa música. Ok, amigo. E, ué, diga à tua esposa baixar essa música. E, ué, diga à tua esposa baixar essa música. Tchau, tchau, tchau. Também vire na minha loja a comprar peça de monta. Já comprou um peça aqui. E, amigo, não se importa. Eu quero música. Eu quero peça. Ah, ok. Tchau. Ok. Tchau. Tchau, seria aqui pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.